Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. E a gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 26 graus e a umidade relativa do ar está em 34%. Não há previsão de chuva e o céu segue com poucas nuvens. Para amanhã, mais um dia de calor em Brasília, com máxima prevista de 29 graus. Uma equipe formada por representantes do governo federal foi a Pacaraima, em Roraima. Em trabalho conjunto com técnicos locais, o grupo pretende aperfeiçoar as ações de acolhimento aos imigrantes que cruzam todos os dias a fronteira do país. A visita do grupo busca também solucionar conflitos entre brasileiros e imigrantes, aliás, entre brasileiros e imigrantes como os que foram registrados no último fim de semana. Vindos de Brasília, os técnicos de 11 ministérios se reuniram com representantes locais e vistoriaram as instalações em busca de informações sobre a situação migratória para subsidiar o governo federal nas medidas a serem adotadas. O bom é ouvir os técnicos daqui. Os roraimenses conhecem Roraima como ninguém. E eles podem nos ajudar a poder aperfeiçoar essas ações que precisam de ajustes. No final deste mês, será feita a sexta transferência de imigrantes para outras cidades do país, chamado processo de interiorização. A ideia é que nós tenhamos voos já definidos, programados, sempre aos finais dos meses e sempre com um número suficiente. Na verdade, ele tem que ser maior do que o número de entrada para que a gente possa dar vazão às pessoas. Já estão em Pacaraima os 60 homens da Força Nacional de Segurança que deixaram Brasília na última segunda-feira. Outros 60 estão a caminho por terra, trazendo 16 caminhonetes e um ônibus para reforçar o trabalho na fronteira. Os agentes vão fazer um trabalho relacionado a toda a triagem, fazer um trabalho de polícia administrativa para facilitar e resolver o problema do fluxo migratório. Então nós estaremos atuando no contato e apoio à Polícia Federal para dar esse apoio administrativo, na Polícia Rodoviária para fazer os controles dos postos estratégicos e o Exército Brasileiro fazer a segurança dos abrigos e das instalações aqui. A instalação que recebe os migrantes em Pacaraima fica ao lado do posto de fronteira da Polícia Federal e conta com equipes da Defensoria Pública e do Conselho Tutelar. É por este posto da Polícia Federal que passam em média por dia entre 500 e mil migrantes venezuelanos, a maioria em situação de vulnerabilidade, ou seja, sem documentação adequada, sem condições financeiras e sem destino certo no Brasil. Ao chegar no Brasil, a Polícia Federal checa a documentação de todos e encaminha para a vacinação. Quem está com a documentação em dia e não precisa de auxílio, segue o destino no Brasil. Já as pessoas em situação de vulnerabilidade são encaminhadas para as agências internacionais ligadas às Nações Unidas, que providenciam os atos necessários ou para o pedido de residência temporária ou de refúgio. A Assessoria de Comunicação Social do Comando Militar do Leste, responsável pela intervenção na segurança do Rio de Janeiro, divulgou nesta tarde um balanço da operação realizada ontem e hoje nos complexos do Alemão, Penha e Maré. De acordo com a nota, 70 pessoas foram presas, 5 suspeitos civis morreram durante confrontos e também 2 militares. Foram apreendidas 14 armas, sendo 5 fuzis, mais de mil munições e 554 quilos de maconha. Os militares apreenderam também uma moto, fizeram mais de 7 mil revistas e retiraram duas barricadas. E para evitar fraudes no sistema previdenciário, o Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS, tornou obrigatório o procedimento conhecido como prova de vida. Quem explica para a gente melhor esse assunto é a repórter Raíssa Lopes, que conversa agora com a gente ao vivo. Oi, Raíssa, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É isso mesmo, aposentados e pensionistas do INSS devem fazer a prova de vida todos os anos para que o benefício não seja cancelado. Para isso, eles precisam ir à agência bancária onde recebem o benefício e levar um documento com foto. E quem mora fora do país ou tem dificuldade de locomoção pode fazer essa comprovação por meio de uma procuração. Os bancos costumam colocar uma data para que a pessoa faça a prova de vida. E quem ainda não fez este ano deve procurar a instituição financeira para não perder o benefício. Atualmente, são 34 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. E olha, como você disse, esse procedimento, a prova de vida, evita fraudes. Só no ano passado, foram economizados mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. É com você, Roberto. Está ótimo, Raíssa. Obrigado aí pelas informações. E agora um alerta da Organização Pan-Americana de Saúde. Entre julho e agosto, a quantidade de casos de sarampo nas Américas mais que dobrou. Os dados da OPAS, divulgados nesta terça-feira, mostram que desde o dia 21 de julho, foram confirmados 5.004 casos em 11 países, sendo a maior parte deles na Venezuela e no Brasil. E por aqui, segue até o dia 31 de agosto, a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite para crianças de 1 a 5 anos. Mesmo quem está com a carteirinha em dia, tem que tomar uma dose de reforço das vacinas. O objetivo do governo é imunizar 95% dos 11 milhões e 200 mil crianças de 1 a 5 anos. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acesse o nosso grupo de